E a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto afirma que vai acionar a justiça caso o prefeito Edinho Araújo não vete a emenda do projeto de flexibilização do horário do comércio na cidade. Para a entidade, o impedimento é inconstitucional. Nas ruas, a flexibilização divide os consumidores. Tem que ser feito mesmo, porque muitas pessoas perderam o emprego, muitos comerciantes fecham as firmas. Mas eu acho certo, sim, porque hoje abre tudo. Shopping fica tudo aberto e o comércio deveria também. Ah, eu não gosto muito desse horário de estender para domingo, não. Ah, por causa que eu tenho dó das pessoas que trabalham no comércio. Já para quem trabalha no comércio, restam muitas dúvidas. Eu teria que ver essas questões trabalhistas, até porque todo mundo tem que ter um horário de descanso, né? Seria um dinheiro extra se a gente fizesse hora extra também. No projeto original, os comerciantes teriam mais liberdade para ampliar o horário de funcionamento da empresa, inclusive aos domingos. Mas uma emenda brecou essa possibilidade, estabelecendo que o comerciante dependa de negociações sindicais para alterar o horário de funcionamento. A lei que estabeleceu as regras para o horário de abertura e fechamento do comércio de rua de Rio Preto foi aprovada em 1987, ou seja, há 33 anos. Desde então, nada mudou, mas a cidade hoje enfrenta uma nova realidade. Segundo o presidente da ACIRP, a Associação Comercial e Industrial, a emenda é inconstitucional e deve atrapalhar a geração de empregos. Infelizmente, perdemos a oportunidade de gerar muitos empregos em Rio Preto. Muitas cidades já fizeram esse avanço na legislação. Poderíamos acelerar a retomada. Uma pena o sindicato alegar que estávamos discutindo direitos trabalhistas, quando na verdade estávamos discutindo como reduzir o número de desempregados. Ana tem uma loja de produtos eletrônicos no calçadão. Ela reconhece que os horários estendidos e a abertura aos domingos poderia ampliar as vendas, mas acredita que ainda assim o horário fixo seria mais interessante. Liberdade de abrir, não fugindo muito do horário um do outro, para também não atrapalhar o cliente, o consumidor que vem para o centro, para o calçadão.